Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Magalu Magazine Luiza, o cartão Magalu Prata Mastercard Nacional Básico Standard o cartão Gold do Magalu Internacional sem anuidade e o cartão Visa Platinum Magalu sem anuidade Leandro, um cobra anuidade, o Gold Mastercard não cobra, o Platinum cobra com qual eu fico agora meu amigo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigado Leandro, continue assim Gente, o Magazine Luiza agora tem três versões dos cartões desde o cartão mais básico da bandeira, o cartão básico nacional Mastercard o cartão Gold Internacional Mastercard e o cartão supremo do Magazine Luiza o melhor cartão da bandeira é o Visa Platinum Senuidade do Magalu que te dá cashback mas Leandro, o que acontece com os cartões Mastercard Nacional, o cartão prata ou o cartão prata ou o cartão prata internacional ou o cartão Gold do Magazine Luiza e como que eu faço para virar um cliente ouro do Magazine Luiza e participar das megas promoções que só o cliente ouro tem e o cartão Visa Platinum que me dá até 4% de cashback comprando nas lojas no site Magalu Leandro, me ajuda aí, qual é o melhor então? vamos então ao ranking dos três cartões e saber um pouquinho de cada um desses cartões do Magalu este cartão que eu estou mostrando para vocês, esse cartão prata é o cartão nacional Mastercard do Magazine Luiza emitido pela Itaucard este cartão você pode solicitar aí no site Itaucard, tá certo? ou preencher uma proposta nas lojas do Magazine Luiza e quem sabe ser aprovado a este cartão renda mínima R$ 800,00 e ele tem anuidade também anuidade R$ 143,88 em 12 parcelas de R$ 11,99 para este cartão básico do Magazine Luiza pela bandeira Mastercard este cartão você tem descontos exclusivos nas lojas e site do Magazine Luiza e tem também 10% de desconto em produtos anunciados através do site do Magazine Luiza pagando com este cartão você pode comprar nas lojas no site do Magazine Luiza ou no app através do cartão em 24 vezes logicamente que os produtos podem ter juros, tá certo? então tem que ficar atento, parcelar até 24 vezes mas pode cobrar os juros neste cartão anuidade deste cartão será cobrado a partir do momento que você fizer o desbloqueio do cartão solicitou o cartão, não desbloqueou, não tem anuidade os benefícios deste cartão então, atrelado ao cartão básico além do Mastercard Surpreenda, que é pela Mastercard, você tem também esses benefícios descontos exclusivos no Magazine Luiza, clube de oferta do Cartão Luiza parcelamento de compras com o Cartão Luiza todo mês você recebe na fatura descontos exclusivos para aproveitar nas lojas do Magazine Luiza o Luiza Clube de ofertas, 10% de desconto em produtos do site no Clube Magazine Luiza Luiza parcelamento de compras em até 24 vezes com juros nas lojas ou sites do Magazine Luiza Luiza mais crédito, você pode solicitar crédito para organizar sua vida financeira e ganhar mais flexibilidade crédito pessoal, dinheiro na sua conta em até 48 horas primeiro saque da fatura sem juros no cartão de crédito, ou seja, você pode fazer um saque com o cartão do Magazine Luiza na versão crédito e não pagar tarifa de saque, tá? Só no primeiro saque Surpreenda a Mastercard, compre um, ganha outro, temos um vídeo no canal mostrando como que faz isso, tá certo? Luiza cartões adicionais, você pode solicitar até 4 cartões adicionais sem custo algum, viu? De graça e o cartão também você pode solicitar a avaliação emergencial, tá ok? Já na versão Gold do Magazine Luiza, o cartão é solicitado somente nas lojas do Magazine Luiza nas lojas onde tem a impressão do cartão automático, tá? Então, o cartão Gold somente nas lojas do Magazine Luiza e passa por análise de crédito também como outro cartão de crédito, tá certo? E não tem como transferir um cartão, por exemplo, o cartão básico e mudar para o Gold você tem que solicitar uma nova análise de crédito, ok? Por enquanto é assim que funciona Bem, o cartão Gold do Magazine Luiza tem tudo isso que eu falei para o cartão básico além disso, desconto nas lojas, parcerias junto ao aplicativo Itaocard do Magazine Luiza poder usar o aplicativo do Magalu, comprar com o cartão do Magazine Luiza Gold também ganhar benefícios de parcelamento e tudo mais como eu mostrei no cartão básico Além disso, os benefícios da Mastercard Gold, veja! Surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida Global Service são alguns dos benefícios do Mastercard Gold do Magazine Luiza sendo idade para os clientes que são transformados em ouro Para ser cliente ouro do Magazine Luiza, você precisa! Tudo que você precisa fazer para entrar em ser um cliente ouro do Magazine Luiza é realizar pelo menos 3 compras em dias diferentes nos últimos 24 meses Isso significa que são pedidos diferentes, compras diferentes e não 3 produtos na compra É só mais uma informação importante Apenas pessoas físicas podem participar e depois dos pedidos feitos demora em média 7 dias úteis para liberarmos o acesso, ok? Então é assim que você faz para virar cliente ouro do Magazine Luiza Você vai fazer uma compra hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã 3 compras em até 24 meses você vira cliente ouro do Magazine Luiza E pode aproveitar o dia do cliente ouro também Que eles fazem aí, diretamente nas lojas do Magazine Luiza Convidando os clientes, dando presentes, abaixando os preços, parcelando sem juros e tudo mais, tá certo? O cartão Gold emite nas lojas do Magazine Luiza, naquelas máquinas próprias de impressão de cartão Se for aprovado, logicamente, você recebe o cartão na hora E tem promoções, quando você emite o cartão na hora eles aumentam o limite lá para vocês, tal Promoções fantásticas nas lojas do Magazine Luiza Quando você recebe o cartão Gold na hora aí, tá bom? Já o cartão Visa Platinum, esse daí tá dando o que falar, hein? É um cartão Visa Platinum sem anuidade também Ou seja, na Mastercard o Magazine Luiza tem duas versões O básico nacional, o Gold sem anuidade E agora o Visa Platinum sem anuidade também Recheado de benefícios Temos um vídeo, dois vídeos do Visa Platinum explodindo na rede do nosso canal Vamos conhecer então o Visa Platinum Magalu O cartão Visa Platinum Magalu você vai solicitar apenas por esse link que eu estou deixando para vocês Ou no aplicativo do Magalu, tá certo? O cartão ele tem 4% de cashback e zero anuidade para sempre Exatamente isso 4% de cashback comprando nas lojas do Magazine Luiza, tá certo? O cartão ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação Visa Platinum E você vai ganhar cashback em todas as suas compras que você fizer Junto ao site aplicativo do Magazine Luiza 4% promocional as compras do Magazine Luiza E 2% depois que acabar a promoção Será 2% em todas as compras no site, no app ou nas lojas do Magazine Luiza, tá certo? A renda mínima para esse cartão é 800 reais E a anuidade é grátis para sempre Ative sua conta no Magalu Pay e no Super App Magalu para ganhar 2% de dinheiro de volta em todas as compras dentro do Magazine Luiza O prazo para esse método de dinheiro de volta na carteira digital do Magalu Pay É de até 30 dias após a realização da compra na loja No aplicativo ou site do Magazine Luiza Você pode parcelar em até 24 vezes sem juros Com o seu cartão Magalu Parcerias e benefícios junto ao cartão do Magazine Luiza E todos os benefícios do Visa Platinum que tem para você aí também, tá certo? O Visa Platinum tem os seguintes benefícios do Magazine Luiza Free Valet Restaurante Shopping Concierge Visa Luxury Hotel Garantia Estendida Original Serviço de Assistência em Viagem Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor Proteção de Compra Proteção de Preço Saque Emergencial Cartão Emergencial São alguns dos benefícios do Visa Platinum Magalu Sem anuidade para sempre Com o Cashback Comprando na loja No app Ou no site Magazine Luiza Leandro Diante dos 3 cartões Magazine Luiza Qual é o melhor? Logicamente que o Visa Platinum É o melhor cartão do grupo Magazine Luiza O Magazine Luiza Visa Platinum Além de ter todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês Ele não tem anuidade E traz cashback comprando Conforme eu expliquei para vocês até agora Já o cartão Gold Também é um ótimo cartão pela bandeira Mastercard Que é recheado de benefícios pela Mastercard No entanto Ele não tem o cashback comprando nas lojas do Magazine Luiza Então acaba perdendo para a Visa neste quesito Já o cartão Nacional Também não tem cashback Tem os benefícios que eu expliquei para vocês Mas o Visa Platinum é superior aos dois cartões O Gold e o cartão básico Tá certo? Tá aí para vocês os 3 cartões Magazine Luiza Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Onde você pode solicitar pelo link Que eu vou deixar para vocês aqui Ou no app do Magazine Luiza Ou ainda dependendo do cartão No site Itaucart Ok? Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda